Ah, não esquece, papai! Rua, 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 rua. Rua, 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 rua. Como, vamos abrir? Eu não mereço. Sinceramente, falo que isso não vai dar certo. Eu nunca pulei corda na minha mesa. Mas não é difícil. Qualquer criancinha de ciclo não sabe. O problema é que o frio não tem mais que esse. Ah, papai, fica frio. É o chão que tem que assistir também? É o chão que tem que assistir. Deixa ela aqui também. Deixa a bichinha assistir, Alice. É, a gente já bota a mão pra tirar. Olha o jeito, olha. Oi, pai. Deu essa gripe. Olha pra mim. Eu gostei muito. Tô, tô. Tô. Tô.